Serpente, onde vai rolar a bola daqui a pouquinho pra Cascavel e Maringá, duelo pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. Jogo de ida daqui a pouquinho às 8 horas da noite, ambas as equipes em busca da classificação pra semifinal. Fica cada vez mais próximo da decisão do Paranaense de 2024. Na primeira fase tudo igual entre as equipes 1x1, um jogo bom que você acompanhou aqui com a gente lá no Willy Davids. Mas agora é quartas de final. Jogo de ida, o primeiro confronto pra começar com o pé direito em busca dessa classificação. E quem será que leva a melhor hoje no Estádio Olímpico? Você vem junto com a gente? Será que vai dar Serpente? Será que vai dar Dogão? Vamos acompanhar aqui na N Sports. Eu sou Luísa Santana, vou estar na narração da partida e nos comentários, na análise, Maércio Júnior. Fala Lu, boa noite mais uma vez pra você, boa noite pra todo mundo que tá chegando aqui na N Sports. Antes, pro confronto que fecha a perna de ida das quartas de final, né? E já começamos no sábado a volta aí das decisões dos quatro jogos que decidem os semifinalistas aí do Campeonato Paranaense de 2024. Jogo ao vivo com imagens aqui na tela da N Sports no YouTube. O pessoal que tá chegando já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal. E um confronto, pra mim, o mais equilibrado dessas quartas de final. Um Cascavel que fez uma boa primeira fase, oscilou, é verdade, no começo, mas esteve lá entre os oito colocados desde a primeira rodada. Então, sem surpresas, o Cascavel conseguiu essa vaga, né? Vem no esquema de três zagueiros, mais uma vez, com o João Marcos sendo esse líder ali na linha defensiva, mas também com o Rodrigo Alves sendo a principal esperança de gols no setor de ataque da Serpente. Por outro lado, um time do Jorge Castilho já muito bem entrosado de algumas temporadas jogando junto e também fazendo mais uma vez uma grande competição, uma grande primeira fase, brigando até a última rodada pela liderança da competição com o Atlético e com o Coritiba. Portanto, uma expectativa de um grande jogo hoje no Olímpico Regional, Lu. Vamos dar aquela olhada nos destaques, quem vai fazer a diferença na partida de hoje, começando pela equipe da casa, o Cascavel, que tem o João Marcos, o zagueiro de 31 anos, que está na sua primeira temporada atuando pelo Cascavel. João Marcos é o jogador com mais minutos pelo time no Paranaense e possui dois gols, é o vice-artilheiro da Serpente. É, são três gols na temporada, um na Copa do Brasil, na eliminação da Serpente, lá contra o Petrolina no meio da semana. Essa eliminação que pode fazer com que o Cascavel chegue cabisbaixo para o jogo de hoje, mas é claro que a chavinha tem que mudar, tem que pensar no confronto com o Maringá para buscar essa vaga na semifinal e quem sabe uma final repetir aí mais uma decisão como foi no ano passado. A gente vai trazer também o destaque do Maringá, que é o Rodrigo, jogador de 23 anos, é o artilheiro do time com três gols marcados. O meia foi formado pelo Bahia, com passagens pelo Vitória da Conquista e o Grêmio Prudente. É um jogador que dá muito ritmo ali no meio de campo, marca muito bem, dá muito combate no adversário e também pisa na área. Portanto, é um jogador que faz muitos gols, já são três aí pelo Maringá no Campeonato Paranaense. Então, os dois destaques, a gente também aproveitou para escutar os dois comandantes. Primeiro, a gente escuta o Matheus Costa pelo lado do Cascavel. Começa hoje uma nova competição, são 180 minutos e a gente sabe da importância do nosso jogo em casa, o fator casa, vamos fazer de tudo para prevalecer, a gente sabe da nossa força aqui, e iniciar nesse primeiro tempo de 90 minutos com uma vitória é de fundamental importância para nós, até porque atingimos um grande passo aí, além da ida à semifinal, que a gente sabe que é o que a gente almeja nesse momento, a conquista do calendário da Série D e possivelmente da Copa do Brasil para 2025. Ah, então, comandante do Cascavel, a gente também teve a palavra do Jorge Castilho pelo lado do Maringá, falando um pouquinho sobre a expectativa para esse confronto. O Maringá chega preparado, chega pronto para o jogo de hoje, sabemos a dificuldade que nós vamos encontrar aqui no jogo de hoje, mas nós estamos preparados, a equipe fez uma boa semana e viemos em busca do resultado positivo. Então, os dois comandantes, todo mundo falando sobre a importância desse confronto, teve muito respeito ali nas duas partes, mas dois comandantes aí, principalmente o Jorge Castilho, conhecendo muito bem a sua equipe. Pelo lado do Cascavel, o Matheus assumiu justamente depois de uma demissão, depois da segunda rodada, então, assumindo essa equipe do Cascavel e conseguindo também essa classificação para a próxima fase. O discurso dos dois treinadores tem que ser esse mesmo, de respeito, de cautela, porque são duas equipes que não levam o favoritismo para dentro de campo, apesar do retrospecto do Maringá ser favorável diante do Cascavel, dentro de campo a coisa é diferente. O Cascavel chega, como o Matheus Costa disse, para um novo campeonato, para fazer o resultado hoje em casa e depois levar essa decisão lá para o WD no sábado. Portanto, serão dois confrontos realmente bem pegados, bem disputados, com bastante emoção para o torcedor, que já chega em peso aqui no YouTube. São mais de 3 mil pessoas ligadas, quase 4 mil pessoas ligadas já com a gente nessa abertura de jornada aqui para a gente transmitir Cascavel e Maringá. Boa, vem junto com a gente, deixa sua mensagem, o seu like principalmente vai falando para quem você está torcendo, é para a Serpente, é para o Dogão, quem sai com vantagem nesse primeiro duelo das quartas de final, as duas equipes adentrando ao gramado do Estádio Olímpico Regional. E a gente já viu ali todo o clima sendo criado pela torcida do Cascavel, que provavelmente vai vir junto com a sua equipe para conseguir a vitória hoje dentro de casa. as equipes vão se perfilando no gramado, para a gente então ir para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Música Música O Senhor está com o braço forte, em Deus Senhor, com a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, com a trama e rolar a nossa missão, trazemos um sonho intenso, um marido rígido, com amor e esperança a terra desce, sem o Deus famoso e sem visão e rígido, a imagem do Cruzeiro esplandece, gigante nele, a própria natureza, esperas, morte e frutos, e Deus com o Espírito Santo nos beijar, a terra adorada, entre outras muras, com o Brasil, com a terra amada, os lindos desses sonhos, mande-se para a amada Brasil. Entre os astros, todo o cheiro, mais uma terra, o ar do Chico, para nascerás, meu Senhor, é amante para o fim, o teu fulgor de mocidade, que é a vez brilho de alvorada, humor e de felicidade, canções e flores que é bastada, humor e de felicidade, canções e flores que é bastada. E nos executados no Estádio Olímpico Regional, a gente traz as escalações das duas equipes, começando pela equipe da casa, o Futebol Clube Cascavel, a serpente que tem aí na sua meta o Genesini, defesa formada por Eduardo, João Marcos e Giovani. No meio de Campo Denner, Libano, Garrate e Matheus. Rodrigo Alves, Manuel e Clenisson são as opções no ataque do Cascavel, na serpente, para o confronto de hoje das quartas de final, uma formação 3-4-3. Está então comandado pelo Matheus Costa, o comandante do Cascavel. Do outro lado, o Maringá Futebol Clube, o Dogão, que tem na sua meta o Deimison. A defesa formada por Marcos Vinícius, Vilar, Tito e Kaique. O meio de Campo, Rodrigo, Zé Vitor e Morelli. E lá no campo de ataque, as opções do Maringá, com Robertinho, Júlio Rodrigues e Mirandinha. Há então a escalação do Dogão para esse primeiro confronto das quartas de final contra o Cascavel. A equipe comandada pelo Jorge Castilho no 4-3-3. Há então o Maringá. A arbitragem de hoje que será comandada pelo Selmo Pedro dos Anjos Neto, assistentes o Wagner Júnior e o Lucas Henrique. E a quarta árbitra que será a Maria Luíza. Há então a arbitragem para o jogo de hoje. As duas equipes estavam naquela, na verdade o Cascavel, né? Estava naquela foto oficial, agora sim vai chegar ali o Maringá. Aquela foto que todo mundo gosta de guardar, né Marcio? A foto do pôster, né? A foto oficial. Mas é claro que essa aí os jogadores querem esquecer porque na semifinal tem outra, na final tem outra. Vai passando, né? É, essa aí só vai ficar na memória e guardada se o time for eliminado hoje. Então essa aí pode apagar depois. Para quem passar, é claro. Tá aí então a foto oficial também do Maringá. E a torcida do Cascavel. Embalada para fazer o seu barulho. Mostrar forças aí para a sua equipe, para a Serpente, para conseguir a vitória hoje no Estádio Olímpico Regional. Você chegando junto com a gente, mandando a sua mensagem, participando, hein? Vai deixando o seu like. 7.500 pessoas com a gente já antes da bola rolar. Quem não deixou o like ainda, deixa o like para a gente aí, que ajuda a nossa transmissão a chegar mais longe. Quase batendo 8 mil pessoas. Quem não for inscrito, vai se inscrevendo aí no canal também da N Sports. É, sempre importante o seu like, também se inscrever, porque tem jogo ainda, hein? Para você curtir aqui junto com a gente pelo Campeonato Paranaense. Você acompanhando desde a primeira rodada todos os detalhes, toda a emoção de quem se classifica, quem não se classifica. Então você acompanhando junto com a gente. E o Júlio Rodrigues passou ali, tá em uma estileira, viu, Maércio? Não sei se você viu, cabelo verde para combinar ali com o manto do Maringá. É, meteu um... Combinando com a camisa ali, com o uniforme do Dogão, né? O Júlio Rodrigues foi preferido aí pelo Jorge Castilho para ser o titular. Ele briga por essa posição com o Bruno Lopes, né? O Bruno já o jogador mais experiente, faz gols importantes com a camisa do Dogão já há algumas temporadas. Mas que hoje fica como opção e no banco também tem Serginho. Serginho voltando hoje de lesão, se machucou no confronto com o Londrina na última rodada. Não atuou na Copa do Brasil, mas está aí no banco de reservas do Jorge Castilho como opção. Por outro lado, o Matheus Costa não conta com o Vitinho no banco de reservas, né? Um jogador que a torcida gosta muito. Tem muita expectativa em cima dele. Mas ele está suspenso hoje, não pode atuar aí no duelo contra o Maringá. Batendo 9 mil pessoas já ainda. É isso, espetáculo, pessoal. Vindo junto com a gente, acompanhando aqui na Inspots. É jogo de fase mata-mata, quartas de final. Chegamos à fase decisiva do Campeonato Paranaense. Você vem junto com a gente para fechar, né? Como o Mércio disse, a perna do jogo gida. E aí, final de semana, é o jogo de volta, é a decisão para saber quem fica e quem permanece aí para a próxima fase da competição. Exatamente. O juizão está esperando ali exatamente às 8 da noite, 20 horas no horário de Brasília. Enquanto isso, 9.430 pessoas. Vai deixando o like. Vamos botar uma meta de like? Cara, tem gente para cá. É, já estamos quase batendo 10 mil. Vamos bater 2 mil likes aí. Quem não deixou o like, deixa o like. Senta o dedo no joinha aí para a gente, que ajuda a nossa transmissão. E a chefia fica alegre com a gente também. É isso, deixa o seu like. A nossa transmissão vem junto com a gente. E, obviamente, vai deixando aí o seu palpite. E para quem vai a sua torcida? Torcendo para a Serpente, acredita que vai conquistar a vitória hoje dentro de casa? Ou o Maringá, o Dogão, é quem vai vencer esse primeiro confronto? Ou se teremos empate, como foi na primeira fase da competição? As equipes seguem naquele aquecimento, enquanto a arbitragem espera ali, né? As 8 horas em ponto para começar, então, essa partida, até mesmo para não perder ali o ritmo. E só ressaltando, né? Mais uma vez, lembrando os confrontos de Copa do Brasil. O Cascavel foi a Petrolina, foi eliminado lá com um gol no final da partida. 3x2 para o Petrolina, time que tinha vantagem do empate. Não conseguiu a classificação. Por outro lado, o Maringá, que precisava vencer o América, um time de Série A, é o ano passado, de Campeonato Brasileiro. No WD, venceu por dois gols de diferença. Os dois gols no finalzinho também, num jogo bem emocionante. Isso pode ser um fator fundamental para o duelo, né? O psicológico. Como é que vem a equipe eliminada? Como é que vem uma equipe mais embalada depois de jogarem a Copa do Brasil? Inclusive, esse jogo entre Cascavel e Maringá só está sendo hoje na segunda-feira por conta da viagem, né? Um desgaste muito grande que teve a equipe do Cascavel viajando para Pernambuco na ida e na volta. Então, por conta disso, o jogo hoje é na segunda-feira e a bola está rolando para a decisão entre Cascavel e Maringá. É o jogo de ida dessas quartas de final do Campeonato Paranaense. Se acompanhando junto com a gente aqui na N Sports. Em participando, deixando a sua mensagem. Já tenta pegar por ali o Cascavel. Teve que dar um chutão lá para frente. O Kaique. A disputa pelo alto. Rodrigo conseguiu o toque de cabeça, mas vai ficar de graça com o Maringá. Marcos Vinícius. Manda essa bola para o campo de ataque. Fica com o Cascavel. Tenta sair jogando o Rodrigo Alves. Bola lá na frente. Emanuel tenta se livrar da marcação. Consegue encontrar o passe com o Rodrigo. E aí é desarmado na hora exata o Rodrigo Alves. A bola fica com o Maringá. Vai trabalhando sua posse de bola. Tenta avançar para o campo de ataque. Zé Vitor. O passe com Morelli pelo meio. Abertura lá pelo lado esquerdo do campo. Se prepara. A tentativa do cruzamento. A bola explode em cima da marcação. O jogo começa com um bom ritmo. Nesse primeiro minuto de partida. Já vem mais uma vez o Cascavel para avançar. Cleenisson. O tapa à frente. O corte. A bola vai sobrar. Cleenisson! A bola está viva. Vem o chute para fora. Numa velocidade. O contra-golpe agora do Cascavel com Cleenisson. Ele teve duas oportunidades. Depois a tentativa do passe para o Garrate. Ele acaba mandando essa bola pela linha de fundo. Maércio. É. Gol perdido do Cascavel. Uma oportunidade que teve duas. Na verdade duas chances de fazer o gol. Uma boa arrancada do Cleenisson por dentro. Deixou o Morelli na saudade. Morelli parecia que estava com o freio de mão puxado. Não conseguiu alcançar o camisa 11 do Cascavel. O Cleenisson chega cara a cara com o Demisson. Bate mal. Ele não deu passe. Ele tentou a finalização. Bateu mal na bola. A bola ia para fora. E lá no lado direito o Garrate não alcança a bola para finalizar equilibrado. E aí manda para fora. Uma grande oportunidade do Cascavel. Pode fazer falta. Tinha que ter aberto o placar já a Serpente Aurenegra. Tentando ali pressionar a saída de bola o Manuel. Aí tocando pelo lado esquerdo o Maringá. Essa frente tenta roubar essa bola. O Cascavel consegue a segunda oportunidade. Pega ali para receber. Tem falta para cima dele. Dois minutos e meio. O jogo começa quente. Pegado. Um bom ritmo. Promete aí um grande confronto. E ali a gente vendo a falta para cima do camisa 18 da Serpente. Ela acaba saindo pela linha lateral para a cobrança a favor do Dogão. É ali posicionado para a cobrança o Marcos Vinícius. Aí sinalizando. Manda essa bola para o campo de ataque pelo alto na disputa. Afasta o perigo a defesa do Cascavel. Oote manda lá para frente o Maringá. Ela fica com a Serpente que sai tocando. Passe lá na frente com o Manuel. Falta para cima dele. É falta para a Serpente. Vai ali com a posse de bola o Robertinho. Esperando. Aguardando alguém do Cascavel. E a gente vendo novamente o lance da falta para cima do Manuel. Começa toda a jogada lá no seu campo de defesa. O Cascavel. O Marcos. Lá para o campo de ataque. Fica de graça com o Vilar. Toque de lado. O Kaique. Dentro do lançamento. A disputa no campo de ataque. A bola sai. Mais uma vez pela linha lateral. E não ficou com uma cara muito feliz não. O Júlio Rodrigues. Queria ali a falta. É porque o João Marcos dá um tranco nas costas dele. O João Marcos ficou bravo. Porque o Júlio também deu um tranco. Quando o zagueiro do Cascavel foi tentar fazer o levantamento lá na frente. O pedindo falta. O defensor da Serpente. E depois revidou. Mas o juizão achou que foi tudo normal. Ali para a cobrança de lateral o Kaique. Levando o bronco para o árbitro o Selmo Pedro. Estava tentando ganhar o espaço. Manda lá para o campo de ataque. A disputa pelo alto. Fica de graça com o Cascavel. Que dá um chutão lá para frente. Tenta a ligação. Vai para a disputa o Manuel com o Vilar. E aí ele acabou cometendo a falta. Mais uma vez a disputa ali por espaço. E a falta do Manuel. Vai tocando o Maringá. Aí que vem do lançamento. Aí fica na tranquilidade com o Janesil. Cinco minutos dessa primeira etapa. No campo de defesa. Sai jogando o Cascavel. Bem da marcação. Aparece ali como opção de passe. A Ratti consegue recuperação de bola o Maringá. Bem disputado. Rouba essa bola mais uma vez o Cascavel. Tenta e manda lá pelo alto. Tenta a ligação. Vai chegar ali na cobertura o Vilar. Mandando essa bola por precaução. Como o Zalgueirão ali na tranquilidade. Mandando pela linha de lado. A cobrança rápida. O Cascavel. Para não perder tempo. E aí mais uma falta. A favor da Serpente. O Maringá não está perdendo viagem não. Está fazendo falta. Parando o jogo bastante. Devia ter feito falta na jogada de perigo do Cascavel. A única do jogo até agora. Jogo bem disputado ali no meio de campo. A Ratti. Chega junto o Rodrigo Alves. Na marcação. O Rodrigo. Manda essa bola pela linha de lado. Chega ali para a cobrança. O Matheus. Anda pelo meio. Tentando servir o Rodrigo Alves. Chega a marcação junto dele. Dá um chutão lá para frente. A defesa do Dogão. Jota pelo alto. Zé Vitor. A bola fica mais uma vez com o Cascavel. Com o Clemison. A Ratti. Consegue ganhar mais uma vez o arremesso manual. Faz a cobrança rápida. Acionando o Manuel. Fez ali o domínio. E aí sem muito espaço. Manda lá atrás com o Clemison. Vem carregando. Tentando. Avançando. Para cima da marcação. A bola vai ficar. O Libano. Sai pela linha de fundo. Para ganhar o primeiro escanteio da partida. É escanteio para o Cascavel. Aí vai ter oportunidade. Na bola parada. Sete minutos dessa primeira etapa. E a torcida vem junto. Ajustando ali o seu menhão. O Libano. Vem todo mundo para dentro da grande área. Está autorizado a cobrança. Em bola viajando para dentro da grande área. A tentativa do toque de cabeça. Aí já tinha ali parado o lance. A reclamação do Marcos Vinicius. E mais um escanteio para o Cascavel. Mais uma oportunidade para alçar essa bola para dentro da grande área. A beleza da cobrança. Ela vem viajando. A tentativa do toque de cabeça. A bola sobra. E tentou ali o Rodrigo Alves. Ainda persiste na sobra. Andando e recomeçando todo o lance. Para ficar com ela o Genesini. Muita ligação. A bola passa pelo Rodrigo Alves. Apenas o lateral a favor do Maringá. Mais de 18 mil pessoas com a gente, Lu. Mandando abraço para o Marcelo. Na Vila Mariana, em São Paulo. Lucas Fernando aqui alimentando a rivalidade do Londrina com o Maringá. Falando que o Tubarão vai ser campeão. O Flávio Benhur está por aqui. Mandando um alô para a galera de Maringá. João Lima, Adriano da Silva. Paulo Marquezine. Cowboy RMV está aqui. Tem que tomar cuidado com os nomes. Emerson Pereira. Muita gente participando. O jogo começou agitado. O chat está agitado. Muito bom. Quem não se inscreveu, pode se inscrever aí no canal do Nesports. E quem não deixou o like, deixa o like aí para a gente. Meta de 2 mil likes. Estão com 1.300 já, Inlo. Boa. A chefia vai ficar contente com a gente. O pessoal está vindo junto com a gente. Deixa o seu like. Vai mandando a sua mensagem. A gente está de olho aqui no chat. Vai chegar o Maringá lá pelo lado esquerdo com o Kaique. Vai acionar pelo alto. Entrada da grande área. Tenta achar espaço. Mirandinha vem para o cruzamento. A bola chega a viajante. Está ali, ó. Rodrigo Alves. Ajudar no campo de defesa. Agora deu uma dormida, hein? Uma dormida ali a defesa do Cascavel. E com sede, aposta de bola para o Maringá. Vem para a cobrança Marcos Vinícius. Um cara ali de quem vai tomar distância para mandar essa bola para dentro da grande área. A distância vem Marcos Vinícius. Lá para dentro. A tentativa do toque de cabeça para afastar. Na sobra a tentativa do Morelli. E, obviamente, como não deu certo, né? A torcida do Cascavel aproveita para pegar no pé do Morelli. É, não era a melhor alternativa mesmo para o Morelli, né? A bola vem alta mesmo, mas ele poderia até ter ajeitado para o Rodrigo. O Rodrigo que estava de frente para o gol. O Rodrigo tem boa finalização. Poderia ter escolhido melhor agora o camisa 5. Morelli que, mais uma vez destacando, fez uma grande Série A de Campeonato Brasileiro pelo Goiás. O time goiano queria comprar o Morelli. As partes não se acertaram. E aí ele volta, né? Para ajudar o Maringá aí no Campeonato Paranaense. Não oficial ainda, mas o Morelli já está acertado com o Coxa para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai defender o Coritiba. O Maringá que cede alguns jogadores já para o Coritiba algumas temporadas. O Matheus Bianchi, por exemplo, é um deles que está lá defendendo hoje o Coxa. Apareceu no Londrina, é verdade, mas fez um grande Paranaense pelo Maringá no ano passado. No ano retrasado, perdão. Tem ali a saída de bola. O Genesini acabou entregando de graça, né? De goleiro para goleiro. Vai sair trabalhando o Demison. O Juarez Osvaldo está falando que você é pé quente, né? Porque quando você narra o jogo do Maringá, o Dogão ganha. Só que você também já fez vitória. A gente viu no esquenta, no nosso pré-jogo aqui, que você fez algumas vitórias do Cascavel também no Campeonato. E a bola para dentro da grande área afasta o perigo. Defesa do Cascavel. Tenta sair trabalhando. Bola pelo chão com o Garrate. Ali a opção de lado. A bola viajando pelo alto. Mais o corte na tranquilidade. A defesa do Maringá. A gente viu agora no detalhe, né? Matheus pedindo calma. Vem ali querendo fazer a cobrança rápida. Agora ele pega. Vem ali para a cobrança manual ao favor da Serpente. Adicionando o Manuel. Desculpa ali. Dupla. Fica pedindo a falta. Levou a melhor o Mirandinha. O detalhe contra o Manuel. Tenta avançar por ali o Maringá. A bola recuperada pelo Cascavel. De novo. Rouba essa bola. Vem por ali a tentativa com o Mirandinha. E tem falta para cima dele. E aí de novo o detalhe da falta. A jogada do Giovanni para cima do Robertinho. E chega junto ali com o Marcos Vinicius para fazer a cobrança. Mais de 20 mil pessoas, hein, Lu? 20.518 pessoas chegando aqui na N Sports. No canal para ver essa falta aí batida pelo Maringá. Vem a bola viajando para dentro da grande. O Jaira sai de soco nessa bola. O Janesini está reclamando de falta. Os jogadores da Serpente. Eu não vi falta não. Posso ser desmentido pelo replay. Mas Janesini sai da área. Ninguém vai... Ele tromba junto com o Vilar ali, zagueiro do Maringá. Mas não vi uma ação faltosa do defensor do Dodão. Tanto que tinha um jogador do Cascavel também na disputa de bola, né? O Janesini sai e aí o choque acontece naturalmente. Não vi falta no goleiro do Cascavel, não. Vai ficar sentindo ali o Janesini. Aí se ajeitando, se levantando com a ajuda do Morelli. Lateral a favor do Maringá. Aí também tomar ali a sua distância o Kaique. Colocar essa bola com perigo pra dentro da grande área. Sinaliza do Kaique. Vem a bola viajando. A tentativa sai. O João Marcos faz o corte de cabeça pela linha de fundo. Teve ali mais uma reclamação, né? Um lance dentro da grande área. Escanteio pro Maringá. Vem Mirandinha na cobrança. Agora estavam reclamando de um empurrão do Júlio no Libano. Confesso que eu não vi também esse empurrão. Mas a arbitragem com o Selmo Pedro dos Anjos vai já... Tô ficando com a orelha quente ali da reclamação dos jogadores do Cascavel. É, o jogo tá pegando fogo. E aí tem mais um jogador do Maringá agora caído. Reclamação por parte dos jogadores do Maringá. É o Vilar. Vai se levantando, vai disputando o espaço lá dentro da grande área. Tá de olho. O árbitro da partida. O Selmo no confronto ali do Vilar. Agora sim ele para, vai chamar a atenção. Todo mundo vai pra cima do zagueirão do Maringá. E tenta controlar os ânimos ali dos jogadores dentro da grande área. Enquanto a gente vê a disputa por espaço. Tem Mirandinha com a bola cruzada pra dentro da grande área. Afosta. O Cascavel tem sobra, Robertinho. E aí resvalou na bola o Vilar. Fica com o Janesini. Muita jogada rápida. Encontra a boa bola. Rodrigo Alves fez o domínio. Tinha opção de passe na esquerda com o Clenison. Ele manda lá pra dentro da grande área. Afasta o perigo. O Vilar. Vai ficar com a sobra aí começando por ali o Giovani. Abertura pelo lado direito. Trabalha essa bola o Cascavel. Garrate o passe atrás. João Marcos. Aí a bola explodiu em cima da marcação. Fica com a sobra o Giovani. E recomeça toda a jogada com o Janesini. N Sports apaixonados por torcer. O melhor do tênis nacional e mundial por quem entende do assunto. N Sports toda terça às 8h15 da noite. Tentava avançar por ali o Robertinho. O Cascavel rouba essa bola. Errate. Pelo meio. O passe errado. Aparece ali o Kaique. Aí tentou acionar o Júlio Rodrigues. A bola ficou na marcação. Um passe lá na frente o Matheus. Com o Clenison. O último toque foi dele. Posse de bola. Avorecendo o Maringá. A gente tem aí 16 minutos. O jogo começa bom. E segue pegado. Até aqui. Explodiu em cima da marcação. O toque de cabeça. Manda lá para o campo. Meio de campo. O Cascavel. A bola vai ficar legal com a Serpente. Boa oportunidade. Vem o Manuel. Tenta limpar a jogada. Manda na entrada da grande. Já afasta o perigo do Kaique. Morelli. Para cima dele. Tem o Clenison. Tenta ficar com essa bola. Dá um chutão pelo alto. O Maringá. A disputa. Morelli para cima do Garrate. Fica a reclamação. Mas a posse de bola é do Dogão. Conseguiu se ajustar. Agora tenta avançar com o Júlio Rodrigues. Teve um puxão. Manda seguir o lance. E está valendo tudo isso. Vem o Cascavel. Garrate. O que ali atrás. A tentativa para ajeitar essa bola. Vem para a disputa. Zé Vitor. Manda seguir o lance. O Selmo Pedro. Já é acionado o Júlio Rodrigues. Agora sim. Falta para cima dele. Jogo pegado. Algumas faltas pedidas pelos jogadores de Cascavel e Maringá. Para mim aconteceram. Só que o juiz foi bem na hora de dar vantagem. Outras que eles pediram também não achei. Concordei com a arbitragem. Achei que o Selmo Pedro dos Andes foi bem agora. O Rodrigo pede ali numa dividida com o Zé Vitor lá no campo de ataque do Cascavel. Não achei falta. E essa sim eu achei um tranco por trás ali no Júlio. Precisa ter atenção mesmo o árbitro da partida. Porque o jogo está bem pegado. Bem disputado. As duas equipes fazendo da bola um prato de comida mesmo. Um jogo bem emocionante até aqui. É como manda né. Essas quartas de final. E agora a preocupação do Banco de Reservas do Mar. Melhor o Matheus né. Ali gosta porque o Rodrigo Alves está sentindo né. Parece algum desconforto. Vai recebendo o atendimento médico. E o pessoal vai mandando mensagem. Participando com a gente no chat. Sim o pessoal lá em Tóquio hein. O Felipe Anselmo. É lá em Tóquio no Japão. Está dizendo que está acompanhando o Dogão. O Luiz Eduardo está por aqui. O Josemar está mandando mensagem para o Everton Mosquito. E para o Giovani. Michael Vinicius está por aqui. Tem uma galera de todos os times do Campeonato Paranense. Está por aqui. Torcedor do Operário, do Londrina, do Azuris, do Cianorte. O pessoal está mandando mensagem. O pessoal está de olho para ver né. Exatamente. Para a próxima fase. Está estudando aí né. Os possíveis adversários aí. Numa semifinal. Numa final. Quem sabe. E agora é falta para o Maringá. Arcos Vinicius e Robertinho na cobrança. Vamos chegar aos 19 minutos dessa primeira etapa. Arcos Vinicius está autorizado. De pé direito ele alça. Vem o toque na trave. A oportunidade do Dogão. Fica se lamentando os jogadores. Fica caído agora o Janesini. A bola do Marcos Vinicius. E a cabeçada do Zé Vitor. Mais uma vez. No detalhe ele altão né. Lá dentro da grande área. Ganhou vantagem. E carimbou o travessão. O Janesini que aí aproveita. Caiu por ali. Para tentar acalmar os ânimos. Pedindo o atendimento médico. O goleirão da Serpente. A grande oportunidade da partida. Pelo lado do Maringá. Exatamente. Uma boa grande chance. Para cada lado né. Arrancada do Cleminson pelo meio. Ele finaliza cara a cara com o Demison. Finaliza mal. E depois o Garrate tem a chance de empurrar. Só empurrar para o gol. Já sem o Demison. Goleiro do Maringá. O Cascavel perdeu essa chance aos dois minutos. E agora aos 19. O Zé Vitor sobe bem. Jogador muito alto nesse meio de campo do Dogão né. Sobe bem lá dentro da área. Certa a cabeçada na trave ali. Do Janesini. Jogo bom. 20 minutos. Bem pegados aí no Olímpico Regional. Lateral a favor do Dogão. Uma distância mais uma vez. O Kaique. Manda a bola para dentro da grande área. Consegue afastar o Cascavel. Sobra. Kaique. Vem o novo cruzamento para dentro da grande área. Disputa afasta o perigo. O Eduardo na sobra. Tentativa com o Morelli. Ainda tentou ali o desvio. O Júlio Rodrigues. A N Sports traz a Billie Jean King Cup. A Copa do Mundo de Tênis. Feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha. No ginásio do Ibirapuera. Dias 12 e 13 de abril. O melhor do tênis aqui na N Sports. Apaixonados por torcer. Mais de 25 mil pessoas com a gente. A meta de 2 mil likes já batida. Vamos buscar 4 mil likes nesse primeiro tempo ainda ou não? Bora. Está fácil. 4 mil likes aí pessoal. Quem ainda não deixou o like. Deixe o like. Sinta o dedo no joinha aí. Quem não é inscrito ainda no canal da N Sports. Faça sua inscrição. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo. Quem não deixa like aí não tem gol. Exatamente. Tem que deixar o like. E chama gol. É isso aí. Pode deixar o like aí. Ó. E vem o Cascavel lá pelo lado direito. Cruzamento. Toque de cabeça. Manuel. Gol. Do Cascavel. É o gol da Serpente. Manuel. Camisa 9. Lá dentro da grande área. A jogada do Cascavel. Pelo lado direito do campo. Cruzamento na medida. Na cabeça. Do Camisa 9. E sobe bem demais. Ajeitando. E aí não dá para o Demison. Essa bola está no fundo da rede. A correria do Libano. A cabeçada do Manuel. 1 a 0 para o Cascavel. Maércio. Bonito gol do Cascavel. Numa bela tabela do Libano com o Giovani. Aquele toque me voe. Dois toques ali na bola. O Giovani só recebe. Entrega para o Libano em profundidade. O Libano faz um cruzamento muito bom na cabeça do Manuel. Que só precisa subir sozinho para cabecear com o mando do Manuel. Para baixo. Quicando na frente do Demison. Sem chance para o goleirão do Maringá. 1 a 0. Um bom jogo no Olímpico Regional. O Cascavel sai na frente. O Manuel que demorou para balançar as redes aí com a camisa da Serpente Auri Negra. Balançou na vitória contra o Coxa na última rodada. E agora já faz um gol importantíssimo aí nesse jogo de ida das quartas de final. É o segundo gol dele no Campeonato Paranaense. E o Manuel colocando a Serpente na frente do marcador no Estádio Olímpico Regional. O jogo de ida dessas quartas de final do Campeonato Paranaense. E ali a comemoração, né? A vibração junto com o banco de reservas. E uma bela jogada do Cascavel. 23 minutos. Mas ali a cobrança. O Janesinho manda essa bola para o campo de ataque. E fica com o Maringá. Disputa pelo alto. Vilar. Ajeitou de cabeça. Chega o Cleenisson. Ganha a disputa para cima do Zé Vitor. E chega ali o Cleenisson. De novo a bola fica com o Maringá na disputa. No meio de campo o Rodrigo Alves. E aí chega junto o Giovani. Para ficar com essa bola. Para tentar avançar. Falta para cima dele. A chegada por trás do Rodrigo. E a falta para o Cascavel. Mais uma vez a arrancada ali do Giovani. Passando por cima de todo mundo. E aí deu aquele toquinho, né? Por trás do Rodrigo para cometer a falta. Falta para a Serpente. E aí vem todo mundo ali em direção à grande área. Vai incomodar mais uma vez a meta do Demison. Dessa vez quem vem para a cobrança é o Rodrigo Alves. O artilheiro do Cascavel. No campeonato paranaense. Mas sinalizando o camisa 29. Autorizando a cobrança. Ele alça no pé direito. A tentativa de cabeça. A bola sai pela linha de fundo. Afasta o perigo. A defesa do Maringá. Mais uma vez no detalhe. Ali o toque de cabeça do Tito. Mandando essa bola pela linha de fundo. É escanteio. E favorece o Cascavel. Vamos chegando aos 25 minutos da primeira etapa. Aí ajustando a bola para a cobrança o Matheus. Se concentra com a camisa 6 da Serpente. Aquela olhadinha para dentro da grande área no pé esquerdo. Ela vem viajando. Afasta o Maringá. Quando a bola fica um dogão. Tenta afastar o perigo. Dá um chutão lá para frente. O Marcos Vinicius. E para a correria o Robertinho. Tentou ficar com a posse de bola. Recupera o Cascavel. Mais uma vez. Vem Garrate para o campo de ataque. Chega a marcação para cima dele. Oba essa bola. O Rodrigo. Júlio. Recebeu. Está sendo incomodado pelo Manuel. Manda essa bola com o Kaique. Parece como opção. Se apresenta o Morelli. Invera tinha jogada. Pelo lado direito. Ou a bola mais à frente com o Robertinho. E o capitão do Maringá. Aí perdendo 1 a 0 até aqui. O Robertinho apareceu pouco nesse primeiro tempo. O principal jogador para substituir o Serginho. Foi talvez uma das grandes peças do Maringá na primeira fase. O Robertinho ainda não conseguiu fazer funcionar esse ataque do Maringá. É verdade que nem o Mirandinha lá pela esquerda. O Robertinho pela direita. A bola não chega lá no Júlio. É difícil para o Dogão. O Dogão conseguiu criar só numa bola parada. E agora ali parando o lance. Arbitragem. Marcando a posse de bola a favor do Cascavel. Mas a cobrança. Ibano. Tenta ali acionar o Clenison. E agarrado pelo Kaique. Recebe a falta. De novo o lance. A carga do Kaique ali. A tentativa do giro do Clenison. Aí a falta para a Serpente. Na cobrança libano. Todo mundo ali na correria. Para dentro da grande área. Vem se aproximando. Se ajusta para a cobrança libano. Vem a bola viajando para dentro da grande área. Faz o corte. O Vilar. Ainda está viva. Tenta afastar. Um chutão lá para frente. A sobra fica com o João Marcos. Ele tenta colocar na entrada da grande área. O Vilar afasta mais uma vez. E agora a disputa no meio de campo. Mais uma falta a favor do Cascavel. Está na bronca por ali o Júlio. Gostou da marcação da falta. Cascavel tenta acionar o Rodrigo Alves. Que fica pedindo a falta. Consegue ganhar por baixo. A bola fica com o Maringá. Que dá um chute. Então tenta acionar o campo de ataque. Aí só vem ali na cobertura. Na tranquilidade. O Eduardo. Mandando essa bola. com o Janezine. Dessa bola com o Matheus. Tem ali o corredor. A sua disposição. Veio carregando. Tentou o passe com o Garrati. Chegou a marcação para cima dele. A bola chega. A defesa do Cascavel. Que dá um chutão. E entrega de graça. Com o Damison. Quito. E jogando com o Marcos Vinícius. E a gente vê ali. A marcação forte do Cascavel para recuperar essa posse de bola. Rodrigo ali para cima do Robertinho. Maringá tenta essa virada de jogo. Mais uma vez. Cascavel fica com a posse de bola. Só que dessa vez o João Marcos estava apertado. Manda essa bola pela linha lateral. Aí que já faz a cobrança rápida. Recebeu de novo. Manda essa bola para a dentro da Grangeira. Nas mãos. E na tranquilidade. Com o Janezine. O Maringá parece ter sentido o gol. Não consegue mais criar. Não consegue mais colocar a bola no chão com tranquilidade para trabalhar. O Kaique apoia muito pouco lá do lado esquerdo do Mirandinha. Fica sobrecarregado. A mesma coisa aqui do lado direito. O Robertinho não aparece muito bem nas investidas do Marcos Vinícius. Tem muita dificuldade do Algon. Enquanto isso o Cascavel tranquilo no jogo. Depois de abrir o placar. O Manuel era mesmo o jogador que mais brigava lá na frente. Fazendo esse papel de pivô. E num cabeceio conseguiu abrir o placar. Mas o Cascavel está tranquilo no jogo. Fazendo uma boa primeira etapa aí. E o time do Matheus Costa. E agora o Matheus que inclusive está ali. Conversando com o Matheus. Passando alguma orientação para o lateral da Serpente. Então manda essa bola com o Manuel. Ele fica pedindo a falta. Arbitragem manda seguir o lance. A bola já chega de graça com o João Marcos. Ele manda para o campo de ataque. Tem falta. E o primeiro cartão amarelo. A falta para cima do Clemson. Cartão amarelo para o Kaique. De novo o lance. A bola do João Marcos. E aí tem a chegada por trás do Kaique. A pegada mais forte. O cartão amarelo bem aplicado na minha opinião. A falta aconteceu. O Kaique mereceu esse cartão amarelo. Mandando um abraço para o André Costa. O Fala Deco. Torcedor do Londrina. Está na torcida pelo Tubarão. Feliz da vida com a vitória do time do Norte e do Paraná. Sobre o Atlético. No jogo de ida das quartas de final. Está na audiência. Valeu Decão. Tem a vantagem o Londrina. Até então diante do Atlético. Próximo do duelo no domingo. Às 18h30. Na Liga Arena. Mais uma vez parado o jogo. Tentou ali roubar essa bola o Zé Vítor. E acabou recebendo a falta. E acabou recebendo a falta. 30 minutos. 1 a 0 para o Cascavel. O gol do Manuel. Segundo dele nesse campeonato paranaense. Por enquanto. Aí dando a vitória até aqui para a Serpente. Bola com o Júlio Rodrigues. Agora a torcida ficou na bronca com a chegada do Júlio. Confere o lance mais uma vez. Tem um toque ali no braço do Júlio. Eu não entendi o Eduardo querer arrumar uma trombada ali com o Júlio. O Júlio foi para a dividida. Caiu e se levantou normal. Não pediu falta. E aí o Eduardo vai lá. Dá uma trombada no jogador. O Júlio ficou na dele. O jogo é pegado. Tem bastante falta. O Maringá principalmente fazendo muitas faltas no duelo. Desde o começo do jogo. Não perdendo viagem nas divididas. Só que é um jogo leal. Os jogadores estão se respeitando dentro de campo. Assim que está bom. É um jogo interessante para esse duelo das quartas. Você acompanhando junto com a gente aqui na Inesports. Teve esse lance depois que o Matheus ficou sentindo a disputa com o Robertinho. Mandou ali a bola por baixo das pernas do Matheus. Rito. Afastar. O jogador do Maringá fica caído. E o Dogão vem para o campo de ataque. Boa a bola com o Júlio para invadir a grande área. A tentativa do passe de lado. Era com o Zé Vitor. A sobra fica com o Morelli. Ajustou. Matou essa bola no peito. Entregou pelo lado esquerdo. A bola chega viajando dentro da grande área. Marcos Vinícius. A bola está viva. Na sobra. Robertinho. Acaba mandando. Essa bola por cima da meta do Janesini. Uma jogada rápida agora do Maringá. O esforço do Marcos Vinícius. A tentativa do cruzamento. O desvio. E aí na sobra. O Robertinho pega mal demais. Nessa bola. É. Tentou fazer a blitz agora o Maringá. Jogada na esquerda. Veio para a direita. Depois para o meio da área. O Robertinho teve oportunidade. Ficou de frente. Mas mandou muito mal. Finalizou mal. Para o gol do Janesini. Para 27.600 pessoas. No nosso YouTube. Cada vez crescendo mais a audiência. Aqui desse jogão. Espetacular. Pessoal acompanhando junto com a gente aqui na Inesport. Mas o pessoal não está deixando o like. Aí é vacilo. Tem que deixar o like. Quem está chegando agora. Deixe o like aí no joinha. Senta o dedo aí no joinha. Para a gente bater os 4 mil ainda no primeiro tempo. Lembrando que. Eu já falei. Já saiu um gol. Mas quanto mais like tem gol na transmissão. Então deixe o seu like. Se inscreve no canal da Inesport. Que ainda tem muito para você acompanhar aqui com a gente. Deixa eu mandar um salve para o Wagner Hick aqui. É sair do bar em Londrina. Eu já caí nesse paranaense. Não vou mandar abraço para vocês não Wagner. Você caiu também? Não dá né. O pessoal está esperto no chat aqui agora. Vem o Dogão. Lá pelo lado esquerdo. Se apresenta o Robertinho. Aí trabalhando. Vem bola viajando para dentro da grande área. Sai. O Janesini. A bola escapa. Afasta mais uma vez. O Cascavel. Deu um susto agora. Na torcida do Janesini. Tito. Para o campo de ataque. Garrate. Chega por ali. Ela fica pingando. Tenta afastar o perigo. O Cascavel. Acaba saindo pela linha lateral. Ali. A posse de bola. O Marengá tentou fazer a cobrança rápido. Morelli. Ele trabalha com o Marcos Vinicius. E o último toque foi dele. Posse de bola então. Para o Cascavel. Vem ali para a cobrança. O Matheus. Sem muita pressa. Enquanto o árbitro vai conferir ali. Falando com o Janesini. Que tirou a luva. O Janesini está reclamando do chute do Mirandinha na mão direita dele. Numa jogada que ele vacilou. O goleiro tinha a bola no seu domínio. Aí ele subiu bem. Mas deixou escapar. E a bola não estava em completo domínio ali. O Mirandinha só acertou a bola na minha opinião. Mas pode ter pegado ali. Não vou também desacreditar do goleiro que está reclamando de dores. É claro que quando está à frente do placar. Existe uma mania. Um costume muito grande no futebol brasileiro. Do goleiro ganhar tempo. Mas acho que não foi o caso não. Pode ter acertado mesmo ali a mão direita do camisa 1 do Cascavel. O Salmo Pedro. O árbitro não quis nem autorizar ali o atendimento médico. Deu a conversada com o Janesini. Colocou a luz. E a bola. Voltando a rolar. Com mais uma falta. A favor ali do Cascavel. Matheus dá aquela ajustada. Vem para a cobrança. Aciona lá pelo lado esquerdo o Manuel. Tenta se livrar da marcação do Morelli. Encontra o passe com o Rodrigo Alves. Que esperto demais. Manda essa bola para cima do Tito. Cascavel tem que buscar mais essa jogada lá no Manuel. O Cascavel está ganhando todas dos dois zagueiros do Maringá. O camisa 9 do Cascavel que agora caiu no gramado. Reclamando ali de uma dor na região da virilha. Mas está fazendo bem esse papel de pivô. Brigando entre a dupla de zaga ali do Dogão. O Cascavel pode tentar achar mais aí seu camisa 9. Tem levado a melhor ali no lance humano. O autor do gol do Cascavel. E aí vem a maca. A maca carismática. O que é uma colheitadeira? É a maca do Cascavel do Olímpico Regional. Ela está esperando ali a autorização. Agora sim. Agora sim vem ela. Uma região que tem o setor agropecuário muito forte. E aí aproveita para fazer seus merchanzinhos. Ganhar um dinheirinho o Cascavel. Por que não? Fortalecer justamente o que você disse aí. Sobre a região de Cascavel. A maca carismática. Mas não foi autorizada. Não entrou ali. Deu aquela freada. Ficou ali perguntando. Não tem ré esse carro aí. E olha o Cascavel. A disputa do Matheus. É achismo meu também. Não tem a informação se tem ré ou não esse carrinho. A colheitadeira do Cascavel. Ativa ali do chapéu do Matheus para cima do Robertinho. Olha o Garrati na linha de fundo. A tentativa do cruzamento leva a melhor dessa vez. O Morelli. Júlio. E para a disputa. Consegue arrumar a falta. E tem uma marra ali o Júlio. Tem. Jogador brigador. Que dá o corpo mesmo para os adversários. Agora trombou mais uma vez com o Eduardo. Mas ele não é muito de ir para a briga não. Ele só fica ali pentelhando mesmo o adversário. A hora que o adversário dá uma encarada. Ele abaixa a cabeça e sai correndo para buscar o jogo de novo. É o famoso jogador chato. Que incomoda os adversários. Arrumar um cartãozinho para incomodar mesmo. E a gente tem ali a falta em cima do Rodrigo Alves. Que está reclamando, querendo cartãozinho amarelo para o Marcos Vinícius. Disputa ali. Teve um braço para cima do Rodrigo. Ficou na bronca. O camisa 29 da Serpente. O Nezini anda pelo alto. O Tito se antecipa. Faz o corte de cabeça. Chega o Marcos Vinícius. Manda essa bola com o Robertinho. Tem marcação para cima dele. Já rouba essa bola. A Serpente tenta avançar. Já caído o Garrate. Já se levantou para participar da jogada. Rodrigo Alves. O Matheus. Lá na frente, Manuel já recuperado participando. Vem Garrate pelo lado esquerdo. Na tabelinha com o Manuel. Se apresenta para cima da marcação. Chega firme. Em cima dele, o Vilar. Agora, a reclamação da chegada do Júlio. Para cima do Matheus. Pelo visto, sem cartão amarelo. Que era o que queriam os jogadores do Cascavel. A gente confere o lance mais uma vez. Veio com tudo ali o Júlio. Mais uma trombada forte no jogo. É um jogo de muitas faltas. Realmente, entre Maringá e Cascavel. É um jogo bem parado, inclusive. Por causa dessas faltas. Fica muito picado ali no meio de campo. Mas é um jogo bem disputado. Bem equilibrado. Vem para a cobrança mais uma vez. Rodrigo Alves vai sinalizando. Matheus também na cobrança. Autorizado. Rodrigo. Anda na entrada da grande área. O toque de cabeça. A bola não chegou legal. Fica com ela o Maringá. Tenta armar ali o contra-gopo. Sem muita velocidade. O Marcos Vinícius limpou a jogada. Para cima do Nenner. Anda essa bola lá na esquerda. E aí, não deu para a chegada do Kaique. É, o Marcos Vinícius, na verdade, que errou, né? Ele para a jogada, atrasa. Depois pensa em fazer o lançamento. Hesita e pensa em fazer a virada de jogo. E aí, lança a bola muito longe para o Kaique. Muito forte, né? Foi mal agora o lateral. Para mim, foi o melhor lateral da primeira fase. Foi o Marcos Vinícius. Lateral direito, é claro. Fez uma boa. Boa. Primeira fase. O Camisa 63. Do Dogão. Agora, não foi bem, né? Esse lance demorou demais. Hesitou demais. Para tentar colocar essa bola lá para o campo de ataque. Um chutão lá para frente. A defesa do Maringá. A disputa no meio. E mais uma vez. Ali o Júlio fica na bronca, porque mais uma vez a falta marcada. Ele deu aquela olhadinha, né? Deu, deu. Eu também achei que o juiz... Ele se entregou ali. É. Eu também achei que o juiz poderia ter errado, mas não. Quando ele vai para a bola, ele já vem observando a movimentação do zagueiro do Cascavel, né? Mas só no corpo, a falta foi bem marcada. Já faz a cobrança serpente. Afasta por ali o Vilar. Vai ficar com a sobra o Maringá para acionar a bola aqui com o Robertinho. Olha lá na frente. Boa bola. Vem Zé Vitor. Três jogadores do Cascavel para cima dele. Penta se livrar. Chega Garrate para ajudar. Matheus rouba. Essa bola fica com ela a serpente. Mas chega junto o Robertinho. Boa jogada. O Dogão, a tentativa do cruzamento. E aí fica com ela o Tito. Na sobra. Marcos Vinícius. Vem cruzamento. Para dentro da grande era, a bola passa por todo mundo. Apenas o tiro de meta. E daqui a pouco, logo após o futebol, você tem um encontro marcado no Papo Alvinho. É a oportunidade de estar mais perto dos seus ídolos. E conhecer o Álvaro José como ele é. Venha fazer parte desta incrível experiência. Nsports, apaixonados por torcer. E agora sobrou para o Bandeirinha. Torcida ali. Pegando no pé do Bandeirinha. Enquanto a gente tem um tiro de meta a favor do Cascavel. 42 minutos. Reto a final de primeiro tempo. E 30 mil pessoas com a gente no YouTube da Nsports. Quem está chegando agora, não for inscrito, faça sua inscrição. Quem não deixou o like ainda, deixa o joinha aí para a gente bater os 4 mil likes ainda no primeiro tempo. Falta pouco, Lú. Falta 400. E vem Marcos Vinícius. Chega junto, Rodrigo Alves. Bem demais, ó. E ó como ele estava acompanhando a jogada. Veio junto, apareceu. O corte. O Rodrigo ajudando no campo de ataque, no campo de defesa. Aparecendo em todos os cantos. O camisa 29. Pega essa bola para a cobrança. Aí tentou, né? Ser esperto, Marcos Vinícius. Tentou ganhar o escanteio. Mas é lateral. Ele manda lá para dentro da grande área. O toque de cabeça. Afasta o perigo, João Marcos. Uma bola perigosa agora ali na segunda trave. Teve o toque de cabeça do Rodrigo. E quase... É, levou o perigo do mesmo jeito, né? Seja batendo com a mão ali, o lateral ou com o pé. O escanteio. Foi bem o Maringado. Não apareceu alguém na segunda trave ali para completar. Agora ali na disputa consegue ganhar mais uma vez o tiro de meta. Sem muita pressa para a cobrança, o Janesini. É uma brincadeira dessa ali agora do Marcos Vinícius. Para tomar um cartãozinho amarelo. Tentando ser esperto para cima da arbitragem. Gol de boa agora para o lateral do Maringá. O Janesini faz a cobrança. A gente confere ali a festa que vai fazendo o torcedor do Cascavel. Vai vencendo 1 a 0 com o gol do Manuel. Mas olha o Maringá. Tenta ali acionar o Júlio na sobra. A batida pela linha de fogo. Jogadores do Maringá se precipitando um pouco na hora de definirem as jogadas, né? Bola sobra muito alta agora para o Rodrigo. Tenta fazer aquele golaço, né? Tenta pegar na veia ali para mandar para o gol do Janesini. Poderia ter dominado e tentado uma jogada mais bem trabalhada ali na frente. O Maringá não está conseguindo colocar seu jogo. Jogo que o Jorge Castilho sempre trabalha aí na parte ofensiva da equipe. O Júlio manda para o campo de ataque. Ela acaba saindo pela linha lateral. Vamos chegar aos 45 minutos. Vamos ver aí quanto tempo teremos de acréscimo nesse primeiro tempo. E a Luísa já está ali, ó. Aí, 5 minutos. Então vamos até os 50. Acho que está ali de bom tamanho, hein? Pela movimentação que a gente teve nesse primeiro tempo. Ah, está sim. O jogo ficou bem parado, né? Por causa de muitas faltas. Teve o gol, teve alguns atendimentos também ali dentro de campo, né? Do Manuel, por exemplo, foi um que demorou um pouquinho mais. Rodrigo Alves foi atendido. Um jogo bem movimentado, mas bem parado também por faltas aí. Os dois times batendo bastante. Faltam 100 likes aí para a gente bater os 4 mil aqui ainda no primeiro tempo, hein? 5 minutos já crescem, dá tempo, hein? Deixa o like aí quem não deixou, hein? Agora vem junto com a gente e também compartilha a nossa transmissão para mais gente chegar aqui e acompanhar esse jogaço entre Cascavel e Maringá. E olha o Robertinho, boa bola pelo meio. Recebeu, vem o Rodrigo. Já faz a abertura na ultrapassagem do Kaique. Dá uma segurada na bola, trabalha com o Rodrigo, tenta passar ali da marcação. Aparece Morelli. Como opção, já levanta ali a cabeça. Aciona na direita, Marcos Vinícius. A tentativa do cruzamento não passa do Rodrigo Alves. Tito aparece e faz o cruzamento. A tentativa do Zé Vitor. A bola vai ficar com o Mirandinha lá pelo lado esquerdo para encarar a marcação no Manamando. Mirandinha, a tentativa do cruzamento, afasta de cabeça o Matheus. A disputa na entrada da grande era, dá um chutão lá para frente. Não quer saber de graça a defesa do Cascavel. Ali para ficar com a sobra, o Vilar manda para cima do Rodrigo Alves. Falei, o Rodrigo Alves está em todos os cantos, Marcos. Correu bastante no primeiro tempo, é verdade. Acho que ele, Manuel e também o Giovani foram os três principais destaques do Cascavel nesse primeiro tempo. Vem ali com a posse de bola, o Vilar. Aciona o Tito. Ele faz o passe lá na frente com o Robertinho. A jogada do Maringá trabalhando de pé em pé. Boa bola lá do lado esquerdo. Entregou, né? Vacilou. Agora o Maringá. Giovani. Lá na direita aparecendo o Clenison. Chega a marcação para cima dele. Mirandinha rouba essa bola, trabalha com o Rodrigo. Boa jogada, Mirandinha. Coloca na frente, na linha de fundo. Vem um cruzamento. Bola passa. E acabou saindo, né? Pela linha de fundo. A posse de bola, então, a favor do Cascavel. Ainda teve um puxão ali na caniza do Mirandinha. A bola acabou saindo. Mandar um abraço para o Felipe Viana. Está acompanhando aqui a nossa transmissão. Mandando um abraço. A gente agradece demais todo mundo que está participando aqui com a gente na Inesports. Belezini. Afasta por ali o Maringá. Bom Vilar. Bola sai pela linha lateral. Será que está com pressa o Jorge Castilho? Já pegou essa bola. Mas não pode confundir pressa também, né? O time tem mais 45 para jogar aqui e tem mais 90 para jogar em Maringá, né? Tem bastante tempo ainda. Está no jogo. Está errando muito lá na frente. Todas as últimas decisões do Maringá, né? Dos jogadores, tecnicamente, têm falhado bastante lá na frente. Agora a jogada do Robertinho ficou firme. Chegou marcação para cima dele. Encontrou o Morelli. De trás vem Marcos Vinícius. Para cima dele. Garrate na disputa. Fica com ela. O Maringá. Bola direto pela linha de fundo. E aí se escondendo ali para o Rodrigo. Porque sabe que vacilou. Vacilou. Mais uma vez, né? A última decisão está sendo equivocada. O Rodrigo não estava equilibrado. Não estava com um posicionamento bom para bater essa bola no gol. Ele pega muito mal. Pega fraco. Enquanto, o Maringá precisa definir melhor as jogadas ofensivas. Estamos nos últimos segundos, né? Nessa primeira etapa. Tem ali a cobrança do tiro de meta do Gianni Ezzini. Vai fazendo o tempo passando nessa primeira etapa o Cascavel. Um bel de cabeça. Anda com o Rodrigo Alves. Mas se apresenta ali o Morelli para ficar com ela. Emerson. Morelli. Acho que essa bola meia altura lá pelo lado esquerdo. O Mirandinha. Mais uma vez Morelli. Mas não adianta. Nada porque finaliza o primeiro tempo o Selmo Pedro dos Santos. E vai vencendo. Eu vou falar do T resíduo. E vai vencendo. Legenda Adriana Zanotto 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 E tenta ali Legenda Adriana Zanotto 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 E aí o corte Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem o toque ali Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E afasta o perigo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um ferindo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Maringazinho E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E ele já aparece Carlos Araújo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E um outro jogador E aí 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 Com o goleirão Deimson. Ele acha o passe. Rodrigo também fez ali o domínio. Colado para cima dele. O Clemison consegue apertar. E a bola fica com o Giovani. Rodrigo Alves. Fica ali sentindo. Cai de novo. Camisa 29. A bola fica com o Maringá. Vem para o campo de ataque. Marcos Vinícius para avançar. Fez o corte para cima da marcação. E aí tentou um chute que explode. Em cima do jogador do Cascavel. E está na reclamação o Marcos Vinícius. Agora tem a cobrança de escanteio para o Maringá. Mais um jogador caído lá dentro da grande área. E aí o árbitro já está na bronca. Não quer jogo. O time do Cascavel. Toda hora que a bola sai. É um jogador no gramado. Atrapalha o espetáculo que a gente poderia ver. Nesse confronto muito interessante de quarta de final. Levantou ali o Giovani. Vai se ajustando. Porque tem escanteio para o Dogão. Marcos Vinícius na cobrança. Sinaliza. Vem a bola viajando. Primeiro pau. Afasta na tranquilidade. A defesa do Cascavel. Na sobra. É ali para correria o Rodrigo Alves. A bola fica com o Deimson. Para o campo de ataque. Se antecipa a marcação do Cascavel. Afasta o perigo. Morelli está por ali para ficar com a sobra. O recuo perigoso. Conseguiu ali se ajustar o Deimson. Olha essa bola lá na frente. Com o Tito. Rodrigo. Mais a frente. Zé Vitor. Para carregar. Para avançar. O tapa para dentro da grande área. Forte demais. Não dá para chegar. Apenas o tiro de meta para o Cascavel. Chegando a 35 mil aparelhos conectados com a gente. Muita gente participando. Mandando o alô para Jefferson Dias. Dizendo que está assistindo em Belém do Pará. Torcendo para o Cascavel. Jefferson e Ariela. Amigos do Rony. Fisiologista do Cascavel. Boa. Participa. Manda sua mensagem. Vem junto com a gente. E deixe um like na nossa transmissão. Vamos. Meta a ser batida. E o Maringá. A tentativa do cruzamento. A bola explodiu em cima da marcação. A tentativa afasta mais uma vez. A defesa do Cascavel. E aí a falta para cima do Rodrigo Alves. Que era tudo que ele queria. Era sim. Falta para cartão inclusive. O Tito chega para pegar só o jogador do Cascavel. Nem acerta a bola. Matando um possível ataque ali. Uma construção de ataque do time do Cascavel. E ficou de graça. E mais atendimento para jogadores do Cascavel. Dessa vez eu acho que é justo. Porque o Tito pegou mesmo o Rodrigo Alves. Trinta minutos. O tempo vai passando. Cascavel vai até então conquistando a sua vitória nesse jogo de ida. E a bola pelo alto. A disputa o toque de cabeça. Afasta. Morelli apertado. A bola vai ficar na linha de fundo. Acompanhou. O Vilar tenta evitar a saída da bola. Não deu, né? Ali para o Vilar é escanteio. Para o Cascavel. E a bronca ali do Vilar, né? No recuo. Perigoso. A gente vai conferir ali de novo. Se esticando. O Morelli teve um pedido de desculpa. E agora o pessoal está tentando se entender ali da arbitragem. Porque é realmente. É escanteio, né? De novo. A gente confere o lance. Teve a saída de bola. Tentou ali o Vilar. Mas a bola sai. E é escanteio para o Cascavel. Os jogadores do Maringá tentaram ali, né? Mas ganha o escanteio. Vem o Cascavel. Para a oportunidade. Matheus. Para a cobrança de escanteio. Tem ali a opção com o Rodrigo Alves. Se quiser sair curtinho. Já vai deixando a posição. Vem Matheus para a cobrança. Alça dentro da grande área. O toque de cabeça. Pela linha de fundo. A oportunidade da serpente mais uma vez. No detalhe. Chegando ali de trás. O Eduardo. Achei que o Demison tocou na bola ali. Deu um tapinha para tirar ela. Para a linha de fundo. Seria outro escanteio para o Cascavel. Agora o Cascavel assusta mais uma vez. Em jogada de bola aérea. O Maringá tenta. A todo sacrifício. Chegar lá perto da área do Cascavel. Sem muitos sustos. Vai se defendendo bem a serpente. Time do Matheus Costa. Agora estava ali o Iago Santana. Teve a infelicidade. Porque a bola do Libano acabou resvalando. Ali no camisa 17. Apenas a saída de bola a favor do Cascavel. E para você que está aqui ligado com a gente. E que gosta de futsal. Terça tem Supercopa de Futsal. Com rodada dupla ao vivo. Da Arena Jaraguá. 20 para as 6 da tarde. Tem um esquenta e tudo sobre os times. E o torneio que vale. Vaga na Libertadores. Às 6 horas. Praia Clube. E ARD Apodi Futsal. E às 8 horas. Jaraguá. E São João do Jaguaribe. N Esportes. Apaixonados por torcer. Fica ali com a posse de bola do Maringá. Faz o recuo total com o Demison. E sai jogando lá pelo lado direito com o Tito. Começou como opção o Rodrigo. Ele prefere mandar com o Vilar. Tenta fazer essa transição para o campo de ataque. Aquele toquinho pelo alto. Afasta o perigo do Cascavel. Fica com a sobra. O Zé Vitor. Vem carregando. Vem avançando o Zé Vitor. Não passa da marcação. Fica reclamando. Lá na entrada da grande área. O passe errado. Tem ali a oportunidade. O Negaba pra cima da marcação. Não passa a bola. Fica lá pelo lado direito. Vem Marcos Vinícius. Na tentativa do cruzamento. A bola explode pra cima de Rodrigo Alves. É, e uma alternativa pra esse time do Maringá é a entrada do Serginho. Tá no banco. Não deve estar 100%. Por isso o Jorge Castilho não colocou ainda o camisa 10 da equipe. Mas é o jogador que dá mais qualidade. Que pode dar mais qualidade pra esse time aí. Tentar entrar com a bola dominada dentro da área. Olha a bola pra dentro da grande área. Tenta por ali. A oportunidade. Morelli. No tapa de lado com o Marcos Vinícius. Tenta se livrar da marcação. Vem cruzamento. Afasta. De cabeça. Afasta. Do jeito que dá o João Marcos. Vem novo cruzamento. Nas mãos do Janesini. Cai pra ganhar o seu tempo. O goleirão do Cascavel. 34 minutos. Desse segundo tempo. O primeiro jogo. Entre as duas equipes. Buscando a vaga pra próxima. Fase da competição. Teremos o confronto, né? O jogo de volta. Lá no estádio Willie Davids. Em Maringá. No próximo sábado. Às sete e meia da noite. Fala sai pela linha lateral. Vem pra cobrança libano. Acionando. O Clenison. Persiste na jogada do Cascavel. E tem falta. É falta boa. Pra equipe do Cascavel. Valeu o esforço ali, né? Mais uma vez. Chegada. Empurrão do Zé Vitor. Cometendo a falta. Aí vem ali pra cobrança. Já se ajeitando. Rodrigo Alves. Junto também como opção ali o Libano. Vai ajustando a sua luva. O Demison. É oportunidade boa pro Cascavel. Pra quem sabe ampliar o marcador. Passou ali do lado o Eduardo. Falando com o Rodrigo Alves. Quem sabe pedindo essa bola ali, né? Lá dentro da grande área. Sinaliza o Rodrigo. Vem pra cobrança. No pé direito. A tentativa. A bola passa por todo mundo. Agora toda a bola aérea lá na zaga do Maringá. É um susto, hein? O Maringá precisa corrigir isso urgente. Não tá com o Ronald aí. Que dá uma sustentação aérea pro sistema defensivo. Mas tomou o gol, né? De jogada de bola aérea. Depois sofreu mais alguns sustos. Essa bola ninguém tirou. Alguém tem que afastar a bola ali. Não pode deixar cruzar na frente do goleiro assim. Agora a gente teve o Lúcio, né? Errado ali do Zé Vitor. Acabou entregando o lateral de graça pro Cascavel. Matheus já fez a cobrança. Mandou lá pro campo de ataque. Tem a reclamação de falta do Alisson Mira. E com o Condemson. Com os jogadores ali do Cascavel pressionando a saída de bola. O toque com o Vilar. E a bola acabou saindo. Não conseguiu ali evitar essa saída. O zagueirão do Dogão. Aí vai ganhando o seu tempo. Vai conseguindo ficar no campo de ataque o Cascavel. Vai fazendo o tempo passar. 37 minutos. Vem Matheus. A cobrança manual afasta o Marcos Vinícius. Fica com a sobra o Matheus. Manda lá atrás. João Marcos se antecipa o Tito. Faz o corte de cabeça. Persiste. Fica com ela. Iago Santana chega a marcação. Rouba essa bola. Serpente. Tenta com o Libano pelo lado direito. Passe à frente. Garrate. Chega ali a marcação do Max Miller. Ele não passa. Fica na bronca. O Max Miller queria o arremesso manual. E aí todo o lance. É canetinha do Libano. A linha de fundo. Alisson Mira. Na disputa. Chega junto o Rodrigo. Para ficar com essa bola. Para o Maringá. E dá um chutão lá para frente. A bola não fica no campo de ataque. Tenta agora o Morelli. Tenta essa ligação. E fica de graça com o Matheus. Negaba tenta pressionar. Deus consegue encontrar lá na frente o Garrate. Que acaba puxando a camisa agora. Ali do Tito. Para ganhar a posse de bola. 38 minutos. É reta a final de partida no Estádio Olímpico Regional. E teremos modificação. No Maringá. Moraes. Não é o Serginho. Não vai fazer a quinta. E o Jorge Castilho. E provavelmente o Serginho não tem condições de jogo. Então. Nem para 15 minutos finais. Talvez mantendo ali. O jogador para se recuperar. Para o próximo jogo. Está 1 a 0. Então. E deixar ali o Serginho. Talvez. Para o confronto de volta. Lá. No Willi Davids. Então vem Moraes. Com a 33. No lugar do Zé Vitor. A quinta modificação. Do Dogão. Aí então a confirmação da substituição. Teremos duas. No Cascavel. Vai sair o Garrate. Para a entrada. Do Camisa 10. O João Pedro. E está ali com a 14. O Gonzalez. Vamos ver quem vai sair. O Rodrigo Alves. Correu bastante o Rodrigo também. Peça fundamental no jogo de hoje. O Rodrigo Alves. Assim como foi o Manuel. Lenisson também foi bem. Se desdobrou em campo. E o Giovani. Acho que foram os principais jogadores aí do Cascavel. O João Pedro entra para tentar ficar mais com a posse de bola ali no meio de campo. Gastar esse tempo. Esse final ser a reta final aí de segunda etapa. Vamos dar um abraço aqui para o Flávio Gomes. Está acompanhando a nossa transmissão. Agradecendo aqui a nossa transmissão. Falou que é mais um jogo difícil aí. De assistir da equipe do Maringá. Porque sem domínio de bola. Muitos passos errados. Sem criatividade. Muitas faltas. Pediu para mandar um abraço aqui para o irmão dele. O Lúcio. E o sobrinho Alex. Então um abraço para eles. 40 minutos. É reta final de partida. Mateus Costa também modificando. Ali a sua equipe. Pocando o sangue novo em campo. Ali na disputa o Alisson Mira. Tentou ganhar o escanteio. Agora o Vilar foi para cima do assistente. Do Bandeirinha. E dá aquela bronca. Demerson já sai jogando. Acionando o Morelli. Tem pressa a equipe do Maringá para tentar ainda. Quem sabe o gol de empate. Tito. Ligo volta. A jogada aqui pelo lado esquerdo com o Vilar. Axe Miller. Apertado. Mas consegue encontrar o passe. Vem o Negueba. Puxado. E tem falta. E cartãozinho amarelo. Conferir de novo. O cartão amarelo para o Libano. Puxou legal. Puxou sim. Cartão bem aplicado para o camisa 2 do Cascavel. Falta para o Dogão. Está chamando a responsabilidade. Está na falta o Negueba. Ajusta o corpo para a cobrança. Manda na entrada da grande área. Tem o desvio. O toque ali de cabeça. E tem que fazer essa defesaça. O Janesini e Bruno Lopes. Exigindo a defesa do goleirão do Cascavel. Cabeçada de fora da área do Bruno Lopes. Quase surpreendeu lá o Janesini. As jogadas aéreas também foram um ponto forte do Maringá. Se lá atrás for um ponto fraco. Pelo menos na frente foi onde levou mais susto. Porque com a bola dominada o time teve muita dificuldade hoje para criar oportunidades de gol. O jogador do Cascavel fica caído. O pessoal fica reclamando. E o juizão vai dar aquela conferida para ver se a bola ali certinha para a cobrança de escanteio. Cai mais uma vez. É muita queda, né? É o tempo todo. Quase toda bola que para, que vai para fora. Tem jogador caído no gramado. É um jogo que rola pouco a bola nesse segundo tempo. A gente vendo de novo a cobrança do Negueba e o toque de cabeça ali para a defesa do Janesini. E mais uma vez, não é pegar no pé do Cascavel não. Isso é comum no futebol brasileiro, né? Todo time faz. Infelizmente. É um mal que a gente tem. Eu acho que o Cascavel poderia jogar mais, buscar o segundo gol, né? Agora sim. Está autorizado a cobrança. Vem a bola viajando e toda essa demora. Essa bola ser mandada lá do outro lado. É, não adianta também a gente querer bola rolando e o jogador fazer isso aí na batida de escanteio. Foi mal agora. O Negueba é o que a gente estava falando. Hoje, tecnicamente, o time do Maringá muito inferior ao do Cascavel. Agradece o Cascavel que tem a cobrança do tiro de meta. 43 minutos. Bola para o campo de ataque. Para a disputa. Alisson Miral ficou pedindo ali a falta. Arbitragem marca apenas o arremesso manual. A favor do Dogão que já fez a cobrança. Manda lá na frente. Tenta encontrar o Bruno. Boa jogada para dentro da grande área. Persiste o Bruno. Está pedindo ali o desvio. Quer o escanteio. Fica na bronca. O Bruno Lopes. A jogada junto com o Negueba. Foi carregando. Tentou ali o desvio para cima do Pedrinho. E depois o Bruno Lopes manda lá do outro lado. Mais uma cobrança ali do tiro de meta para o Janesini. Espirafundo vem para a cobrança. O goleirão da Serpente. Mas a ligação direta. A Rengar afasta de cabeça. Negueba tem a sobra. Tenta ajustar essa bola. Afasta mais uma vez o Cascavel. Fica ali um bate e rebate. Vai ficar ali com o Morelli que faz o recuo com o Demison. Bom, é o jogo caiu de ritmo, mas a galera não para no chat. Obrigado todo mundo que ficou na audiência. Mais de seis mil likes. Mais de trinta e cinco mil aparelhos conectados com a gente. Sete minutos de acréscimo. Mandando um abraço para a Olivia Pop. Torcedora ilustre do Maringá. Também na audiência. Está ligada com a gente aqui. Torcendo pelo Dogão. Valeu demais. Todo mundo que participou mandou o seu recado. Tive rivalidade no chat. Rivalidade saudável. Pessoal mandando mensagem, participando com a gente. Uma audiência espetacular aqui na Inesportes. Olha o Bruno Lopes. Siga a marcação dupla firme para cima dele. Teve um puxão. Arbitragem mandou seguir o lance. Mas agora sim. A Alisa ali é jogada para aplicar cartão amarelo para o Morelli. Chegada para cima do João Pedro. Pela minha conta, cinco cartões amarelos. São dois para a equipe do Cascavel. Libano e Eduardo. Caíque, Morelli e Negueba. Os três amarelados aí da equipe do Maringá. Pelo visto vai pintar mais um. Um banco de reservas do Maringá. Para a comissão. A gente anota mais um aí na nossa conta. Seis cartões na partida. O Edmarlos está falando aqui que o melhor da partida é a narradora, hein, Lu? Está te elogiando aqui. Acho que não foi legal eu falar dos cartões, não, viu? Agora ele saiu distribuindo até para o médico, para o massagista aí. Teve cartão, né? Sete agora. Agora muita cera, né? O jogo não rola. É difícil. Minha falta ali para a cobrança. O Cascavel vai ganhando o seu tempo. E o Marcos. Quito afastou de cabeça a defesa do Maringá. Na sobra, Leenisson tenta se livrar da marcação. Chegou firme, Morelli. A bola vai ficar com o Maringá para tentar avançar, para vir para o campo de ataque. Marcos Vinícius acionando o Morelli. Boa bola lá na frente. Vem para a tentativa o Dogão. Aí não passa da marcação o Moraes. Chega firme, Matheus. Vem para a cobrança. De lateral, Marcos Vinícius. Toma a distância. Manda para dentro da grande área. Afasta de cabeça o Eduardo. Marcos Vinícius para dentro da grande área. O Dogão tenta achar o espaço. A tentativa com o Iago Santana. A abertura, a tentativa do cruzamento. A bola explode em cima da marcação. Fica com a sobra o Tito. Exaliu o domínio. Pensa na jogada. Manda um pouquinho mais à frente. Iago Santana recebeu. Encontra o passe. Marcos Vinícius tenta mandar na entrada da grande área. Fica com essa bola o Cascavel. João Pedro. A torcida quer pressa, quer que avance. Ele acaba errando o passe. Não consegue encontrar ali o seu último homem, que era o Alisson Mira. Bola fica com o Dogão, que ainda tenta esses minutos finais no Estádio Olímpico Regional. Negueba. Caroa marcação. Manda de lado com o Rodrigo. Devolução com o Negueba. Ele ajusta o corpo. Vem cruzamento para dentro da grande área. Ajeitada. Bola acaba saindo pela linha de fundo com desvio e é escanteio para o Dogão. Vai ter oportunidade na bola parada. Vem Negueba mais uma vez. Aí tem que calibrar o pé o Negueba, né? Porque na última ele acabou mandando lá do outro lado. Em Negueba para a cobrança. 49 minutos. A bola viajando para dentro da grande área. Tem desvio. Afasta o perigo. Na sobra Negueba mais uma vez. Afasta o Cascavel. E aí tem oportunidade no contra-golpe. Vai avançando. Vem Pedrinho. Encarna a marcação do Negueba. Pedrinho. Sozinho. E aí é só mais para segurar essa bola ali no campo de ataque para ganhar o seu tempo. Porque não ia conseguir resolver sozinho ali o Pedrinho. Bola esticada para o campo de ataque. Chega bem demais. Há um chutão, um bicão por ali o João Marcos. Faz a cobrança rápida o Maringá. Não quer perder tempo. Vem Rodrigo. Balança para cima da marcação. Tenta fazer o corte. Tenta limpar. Rodrigo. Para cima da marcação. Bem demais. A tentativa do cruzamento. Afasta mais uma vez. A defesa da Serpente. Na sequência, a falta para cima do Alisson. Mira. Fica na bronca. O Vilar. Aquela falta clássica, né? Tudo o que queria o Alisson Mira. E aí não tem muita discussão. Apesar da reclamação do Vilar. Vai ajustar a bola para a cobrança do João Marcos e a torcida vai comemorando. Vai fazendo o seu barulho no Estádio Olímpico Regional. O Cascavel é até então vencendo o jogo de ida dessas quartas. Ela acaba saindo. A favor do Dogão. Max Miller faz a cobrança. Manda lá atrás. Vilar. Tem que acelerar o passo ainda do Maringá. Se quiser encontrar o gol de empate. Tito. O passe rasteiro. Sai bem demais a marcação. Marcos Vinicius. E na sequência acaba errando o passe. Alisson Mira faz o pivô. Manda ali o passe. Abertura com o Libano pelo lado direito. Coloca lá na frente. E só. Chega o Max Miller. Tenta ganhar no desvio. Tem a reclamação porque a arbitragem marca o toque. Ali na mão do Libano. Quem vai fazer a cobrança é o Demison. Já vai colocar todo mundo. Lá para dentro da grande área. Tentou ganhar uns metros ali. O Demison vai ter que voltar a cobrança. É reta final. Vem todo mundo do Maringá lá para o campo de ataque. Demison. Manda para dentro da grande área. Sai o Janesini de soco. Tem sobra. O Max Miller. Cara, a jogada a gente está vendo aqui no detalhe. O Jorge Castilho. A Eurinho gritando a ser equipe. O Juizão já dá aquela olhada no relógio. Para finalizar. A partida no Estádio Olímpico Regional. O Cascavel vence. O primeiro confronto. Dessas quartas de final. 1 a 0 para cima do Maringá. O gol do Manuel sendo importantíssimo para a sua equipe. Para conquistar essa primeira vitória. E a vantagem para o próximo jogo. É, o jogo não foi um primor técnico. Mas foi muito brigado. Muito disputado. Não pode reclamar de disposição. Disposição de luta, de garra, de vontade das duas equipes aí. As torcidas de Cascavel e Maringá. O jogo que começou com o Cascavel um pouco melhor. O Maringá demorou para se encontrar na partida. Mas quando se encontrou pecava muito no último terço do campo. Finalizações, passos, cruzamentos. Tudo errado. Todas as decisões tomadas erradas também. No setor ofensivo. Enquanto o Cascavel foi mais eficiente. Foi mais agudo e objetivo. Conseguiu seu gol ainda na primeira etapa. Arrancou um golzinho. Para levar uma vantagem importante lá para Maringá. Mas achei que o Cascavel poderia mais. Fez muita cera. Sentou num resultado que é importante. É verdade. Vai lá podendo empatar o jogo. E até perder para ir para os pênaltis. Só que o Cascavel poderia ter jogado um pouco mais. Principalmente no segundo tempo. Criou oportunidades para isso na primeira etapa. E poderia ter continuado com esse volume no segundo tempo. Então fica essa crítica. Esse ponto de atenção para a equipe do Matheus Costa. Por outro lado, o Maringá. Também criou para empatar. Só que precisa melhorar finalizações. Precisa melhorar esse desfecho. Essa última definição no seu setor ofensivo. E também ligar o sinal de alerta para o setor defensivo. Nas jogadas aéreas. Sofreu o gol de bola aérea. Esse gol que a gente está vendo do Manuel. E também levou outros sustos lá em cabeceios dos jogadores do Cascavel. Então, acho que o Maringá poderia ter... Parece que tem confusão aí no gramado. O Maringá poderia ter buscado um resultado melhor. É verdade. Se fosse mais caprichoso na hora de definir suas situações. E a comissão técnica que está arrumando confusão lá. O clima estava quente já no finalzinho do jogo. Um jogo que foi muito faltoso. Foi muito disputado. E isso, é claro, deixa os ânimos acirrados mesmo. Faz parte. Enquanto não tiver violência. O integrante da comissão ainda tenta provocar os torcedores do Cascavel. Mas o Cascavel tem que comemorar, sim, o resultado. Resultado positivo. Só fica essa crítica, né? Acho que poderia ter jogado mais bola. Principalmente no segundo tempo. Fez muita cera o Cascavel. Mas é um resultado importantíssimo para levar lá para o WD no sábado. E agora sim faz o que precisa fazer. Comemorar ali junto com a sua torcida. A gente fica no aguardo das entrevistas. Dos dois lados. Os personagens da partida para a gente bater um papo aqui rapidinho. Enquanto a torcida da Serpente segue comemorando, vibrando. E agora, outro jogo é lá em Maringá. Lá no estádio Willie Davids. No sábado, às sete e meia. E você vai acompanhar aqui com a gente, né? No próximo sábado. Vamos ficar ali no aguardo para as entrevistas. E a gente fica ali no aguardo para falar com o pessoal. Os jogadores do Maringá parece que já foram todos, né? Provavelmente a gente não deve ouvir aí a palavra dos jogadores do Dogão. Enquanto a gente está vendo o João Marcos chegando aí. Vai se posicionar para falar com a gente. Aguardando aí só o posicionamento do zagueirão. Para ouvir do Camisa 3, capitão da equipe. João Marcos, prazer falar contigo. É, Maércio, quem está falando. Parabéns pela vitória, pela atuação. O que levar de bom para sábado, para essa decisão. E o que melhorar também. Onde você acha que o time pode evoluir para conseguir um resultado importante lá no sábado. E essa vaga na semifinal. Boa noite, é um prazer estar falando com você. Então, foi de suma importância a gente ter vencido aqui em casa. Sabemos que ia ser um jogo difícil. Porém, suportamos bem. Abrimos o placar e conseguimos segurar. E com a vantagem boa, considerável. A gente conseguiu com a vitória aqui. E consequentemente agora é pensar no jogo da volta. Descansar o que tem que descansar. E seguir em frente. Graças a Deus a gente saiu com um bom resultado aqui dentro de casa. Que era de suma importância para nós. E a importância de voltar a vencer também, né João? Depois de uma eliminação precoce na Copa do Brasil. O time não se abalou conseguir um resultado importante hoje. Eu falei o jogo todo aqui que na minha opinião. Acho que o Cascavel poderia ter buscado uma vantagem maior. Mas a gente sabe como é disputado aí dentro das quatro linhas. Mas a importância dessa vitória depois da eliminação na Copa do Brasil, né? É verdade. A gente veio de uma eliminação precoce que a gente não estava preparado. Infelizmente aconteceu. Mas a gente sabe que o futebol é esse. É jogo atrás de jogo. Viramos a chavinha. Pensamos aqui no Paranaense, que é mata-mata. Um jogo de muita importância. Até para o calendário de 2025. E graças a Deus a gente conseguiu um resultado positivo, que foi muito importante. Valeu, João. Obrigado, bom descanso. Parabéns pela vitória mais uma vez. Muito obrigado. Glória a Deus. Tamo junto. Tá então, Capitão da Serpente falando aqui com a gente na N Sports. E a gente já viu, né? O pessoal do Maringá já foi para o vestiário. Preferiu não falar nesse momento. Então eu já vou aproveitando para me despedir. Agradecer demais aqui os comentários. Toda análise do Maércio Júnior. Valeu, Maércio. Valeu, Lu. Sempre uma honra trabalhar contigo. Mais uma vez, uma parceria muito boa para mais de 35 mil aparelhos conectados com a gente. A audiência hoje em peso na N Sports. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagem, críticas, sugestões, elogios. São sempre bem-vindos. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu demais para você que esteve aqui com a gente na N Sports participando. Eu sou Luísa Santana e estive narrando a vitória do Cascavel nesse jogo de ida para cima do Maringá. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Muito obrigada e até mais. N Sports, apaixonados por torcer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.